Apoio House On, a Home Store. Eles são sempre os mais procurados e fazem muito sucesso na Feira do Livro de Porto Alegre. São os balaios com saldos, que podem conter verdadeiras raridades e por um preço bem em conta. Para quem quer comprar na Feira do Livro e gastar pouco, os balaios de saldo são uma excelente opção. Neles é possível encontrar obras dos mais variados gêneros de barbada. Esta servidora pública tirou a tarde para pesquisar títulos em promoção. Eles encontram livros de romance, policial, autoajuda. Josué está procurando nos balaios um livro para o filho. É uma boa oportunidade de encontrar uma boa obra, um preço razoável. Maximizar o nosso dinheiro em época de crise. Para os leitores que têm algum receio em comprar nos saldos, é importante saber que os preços baixos não estão associados à qualidade das obras. Muito pelo contrário, tem muita coisa boa nos balaios. Nesta banca, aproximadamente 250 livros entram em promoção diariamente. Os exemplares ficam distribuídos aqui, nesses balaios, com preços que variam de 5 a 10 reais. O Mauro, que está aqui ao meu lado, vai nos explicar como é que funciona esse processo de saldos e promoções de livros. O segredo é colocar livros de qualidade a um preço que as pessoas possam comprar. Então, nós colocamos livros na livraria, nas estantes, separamos, olhamos a qualidade deles e colocamos a venda a um preço razoável. Isso atrai o público? Qual é a preferência das pessoas que buscam livros aqui nos balaios? É, é geral, né? As pessoas, quando procuram o balaio, elas procuram sempre a surpresa, alguma coisa, que elas batam o olho e dizem, pô, isso aqui está muito barato e nós queremos levar. Sempre de olho nos saldos, esta estudante encontrou em meio a centenas de livros em promoção, o título que tanto procurava. A Copacabana do João Antônio, que eu já li, mas eu não tinha, foi emprestado, não tinha, que é um escritor que fala muito sobre o Rio, o Rio... Apoio House On, a Home Store.